No nosso combate da fé Veremos o mal se render Enquanto nós adoramos Então adora Ele As tribulações hão de vir Mas temos vitória em Ti E a Ti clamaremos Vitorioso és Sustens o meu viver Teu nome é santo Os reinos saibam Tu permanecerás Teu nome é eterno As trevas tentam nos parar Mas não nos iremos calar Nós te adoraremos As nossas prisões vão ceder Candeias não vão nos prender Enquanto nós adoramos Vitorioso és Sustens o meu viver Teu nome é santo Os reinos saibam Tu permanecerás O Teu nome é eterno Oh Jesus Quando nós clamamos A terra treme Jesus Pois o Teu nome é Deus O Teu nome tem o poder De acalmar as ondas Os ventos cessam ao ouvir o Teu nome A tempestade acalma A tempestade acalma Com uma palavra Tua Jesus A tempestade acalma A tempestade acalma Toda a terra treme ao ouvir o Teu nome Jesus 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 A terra treme ao Teu nome És poderoso Poderoso Quando louvamos Trazes o céu És poderoso És poderoso 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 O céu A terra treme ao Teu nome És poderoso 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 A terra treme ao Teu nome Quando louvamos Trazes o céu A tua presença A tua presença A tua presença A tua presença A plenitude e a alegria A tua presença A tua presença A tua presença E glorioso é Sustais o meu viver E o meu amor é salvo Os anos vão e vão O que amanhecerá Teu nome é eterno Vitorioso é Sustãs o meu viver Teu nome é santo Os reinos vão e vão Tu permanecerás Teu nome é eterno Declara mais uma vez nesta manhã Vitorioso é Sustãs o meu viver Teu nome é santo Os reinos vão e vão Tu permanecerás Teu nome é eterno Será que tu pode dar um brado de vitória? Será que tu pode dar o teu melhor? Bata as tuas palmas com toda a tua força Pois ele é santo O que tu pode dar um brado de vitória? O que tu pode dar um brado de vitória? O que tu pode dar um brado de vitória? O que tu pode dar um brado de vitória? O que tu pode dar um brado de vitória? A CIDADE NO BRASIL